A lua carregando dorinhas vem me dizer liberdade e me traz a tremenda vontade de gritar vivendo atrás das grades, meu amor pode me esquecer A lua carregando dorinhas vem me dizer liberdade e me invade a tremenda vontade de gritar vivendo atrás das grades, meu amor pode me esquecer E o vento sopra, meus olhos na janela Passageiros esperam na linha do metrô Minha única visão, não há mais coração, me disfarça em pedaços Quero doce de coco na visita de domingo Um cigarro parar, não fica dormindo, meu amor eu vou indo embora pro teu coração Pro lado de cá, fico até escurecer Vendo o sol cair no quadrangular, meu amor é pro lado de cá Um lado de cá, fico até escurecer Vendo o sol cair no quadrangular Vamos dar, vamos dar, vamos dar, vamos dar, tem um monte de pedido Alô, Edmil Alô, Cadu, dá um seu pedido, irmão Mais uma música da gig Pega o branco, Manu Águia Vasconcelos Mentira, desculpa Eu confundi as músicas, foi porque o Tiguez comentou da outra É, quando o Tiguez comentou da outra eu confundi a música São tantas, né, meu compadre Música de Manu Exílio Diego Branco e Renatinho Renatinho Alô, Renato, é pra falar de amor Oh, meu amor Quero lembrar do meu Que quase se acabou Que quase se perdeu O vento arrastou Quando a maré encheu A mágoa transbordou E ficou, respondeu A tudo que passou A tudo que viveu Na deficiência acabou O amor sobreviveu O paz em mim aportou Me fez ver que valeu A lua então mudou E o céu apareceu E o céu apareceu Clareou Clareou Nosso amor Clareou Meu caminho E me fez perguntar Quem é feliz sozinho Sua luz Sua luz E conduz Brilha o meu destino Sem pudor Nesse amor Eu me sinto Menino Para Para Yara 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 Yara